A gente foi conhecendo o Chico na noite nos bairros da cidade e o cara super entusiasmado com essa possibilidade de mudar completamente o que estava acontecendo aqui. Que era aquele comentário da época de dizer, pô, a gente vai mudar o lugar ou a gente vai mudar de lugar? A gente vai ter que sair daqui da cidade para poder conseguir viabilizar. E aí o Chico, pô, não, vamos viabilizar as coisas aqui, vamos botar os amplificadores na cabeça e vamos nós mesmos achar os lugares para a gente fazer as festas. E foi quando o cara teve essa, intuiu a metáfora do mangue, né?